E aí pessoal do canal, mais um vídeo aqui pra galera, agora vai ser aqui na, dar uma volta aqui pelas lugares aqui verde, é bom demais Com o pessoal pescando ali ó Tem uma fruta aqui que eu não sei, que fruta é essa ó Aqui tem um negócio pra fazer a churrasqueira, fazer essa peixe aqui ó, pescar essa peixe E aí 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 tem um cupim aqui pessoal aí ó o pessoal faz churrasco a noite aqui ó churrasco de peixe assado dá um moleque ó 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que aqui não é proibido não, porque tem um lago aí aberto. Tem gente lá. É bom o cara andar de moto. Vamos lá. 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 Se tiver saída para lá, mas não tem, nós temos que voltar por lá, lá para aquela pista lá. Cadê o cara? Tava bem ali. 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 Tava bem ali.